Confiança é o alicerce de qualquer relacionamento saudável, seja ele pessoal ou profissional. Mas existem algumas coisas que quando você fala, quebram essa confiança. E a confiança é como um vaso de porcelana. Uma vez quebrado, não tem conserto. Nunca mais volta a ser como era antes. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te dizer quatro coisas que você jamais deve falar para os outros, segundo a visão do budismo. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A primeira coisa da qual temos que nos afastar é a mentira. Mentir quebra o laço de confiança. E uma vez rompido, é difícil de reparar. É por isso que o ensinamento budista de evitar a mentira é tão relevante, independentemente da sua crença ou da sua religião. A segunda forma de discurso inadequado para o budismo é a fala difamatória. É sobre criar conflitos usando as suas palavras. Pode ser fofoca ou falar mal de alguém pelas costas. Geralmente fazemos isso por ciúmes, inveja ou raiva. Isso não apenas machuca a outra pessoa, mas também prejudica a sua própria integridade. Esse tipo de fala alimenta a negatividade e não contribui para o crescimento. O terceiro ponto é evitar o discurso áspero. Quando alguém fala com você com grosseria, como é que você se sente? Nós nos sentimos tristes. Por isso Buda disse, não use as suas palavras para rebaixar alguém. E não fale com raiva. Isso envolve críticas, xingamentos e depreciar alguém com suas palavras. Palavras têm poder e podem causar mais dano do que nós imaginamos. Ser cuidadoso com o que nós dizemos é uma forma de exercer a compaixão. E por último nós temos a fala inútil. A comunicação deve ter um propósito. Falar só por falar pode levar a mal entendidos e não acrescenta valor à nossa vida ou na vida dos outros. A comunicação intencional, por outro lado, pode ser uma ferramenta poderosa para o bem. As nossas conversas devem ser úteis. Isso não significa que nós não podemos ter uma conversa casual ou divertida com as pessoas. Nós podemos e devemos. Mas precisamos saber onde está o limite da nossa fala. Precisamos entender quando essa fala se torna improdutiva. Você certamente já esteve numa conversa com uma pessoa que falava sem parar. Mesmo você dando sinais de que você não estava interessado nessa conversa. Falar demais sem respeitar o tempo do outro é uma forma de egoísmo. Então, para resumir, essas são as quatro falas prejudiciais que Buda nos ensinou a evitar. Mentir, difamar, falar de forma áspera e falar de forma inútil. Elas têm o poder de prejudicar as nossas relações e também o nosso caráter. Focar em uma comunicação mais consciente e com compaixão pode trazer benefícios imensuráveis. Quando você usa palavras de forma significativa, você pode criar uma vida positiva e também despertar emoções ou sentimentos positivos na vida dos outros. Buda disse que as palavras que nós falamos podem criar karma positivo ou karma negativo em nossa vida. Não subestime o poder do karma. A intenção por trás das suas palavras realmente importa na sua vida. É por isso que temos que usar as nossas palavras com sabedoria, porque elas podem ter um grande impacto em nossa vida e na vida dos outros também. As palavras que nós falamos são como uma faca. Você pode usar a faca para cortar um alimento ou para ferir alguém. Então, vamos usar as nossas palavras para criar uma vida melhor para nós e para os outros. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu uso o poder das palavras para o bem. Eu uso o poder das palavras para o bem. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você é aluno, escreve nos comentários. Eu sou aluno. E coloque o que você está achando sobre o treinamento. E se você ainda não é aluno, eu te convido a conhecer. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Aqui no canal, eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre autodesenvolvimento. Eu recomendo que você faça a maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até.